Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Vocês estão no canal curtindo a natureza, suculentas e orquídeas. O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as plantas que eu trouxe lá daquele supermercado. Quem assistiu o vídeo aí das plantas que eu mostrei, viu quanta planta tinha lá e é lógico que eu trouxe algumas, né? A gente não consegue ver e não trazer, né gente? Eu estou querendo fazer uma coleção de mini porque eu quase não tenho mini, então eu resolvi trazer algumas minis. Não trouxe nenhuma grande, trouxe minis e vou mostrar para vocês quais que eu trouxe. Então essa aqui meu marido escolheu, ele acha linda demais. Ela é branquinha com esse labelinho bem rosinha e eu gosto muito também dessas cores claras e aí eu trouxe essa, olha, linda, né gente? É uma mini. A florzinha, vou pegar aqui para vocês terem noção do tamanho. É mini mesmo, tá vendo? É bem pequenininho. O vegetal dessas está pequeno também, tá vendo? Não tão pequeno, né? Um vegetal assim menor do que a das grandes, mas ele vai crescer, tá gente? Para quem está iniciando aí e não sabe, as minis, o vegetal delas não manda muita coisa não, elas vão crescer. É muito raro uma que não cresce o vegetal. Tem algumas que são realmente minis e não crescem, mas essas aqui provavelmente vai crescer. Na maioria das vezes elas crescem. Então ela estava aqui até com a tagzinha que veio ainda, tá vendo? Eu não tirei. Não sei o que está escrito aqui atrás, não olhei. Aí tá vendo? Para não ficar no sol, proteger, dá para colocar dentro de casa e tem aqui o código, né? Para a gente acessar, se quiser comprar direto do produtor. Mas essas plantas elas vêm de Olambra, tem que comprar de algum revendedor. Raízes maravilhosas, olha. Tá vendo? Plantas super saudáveis e essas plantas é daquelas que eu comprei R$19,90, que eu mostrei para vocês lá. Aqui tem folhinha descartando, vai descartar naturalmente. E a florzinha, olha quantos botões ainda por abrir, gente, olha. Então, Manhã Sul é uma cidade de Minas. Eu moro no Espírito Santo, mas é na divisa, tá, gente? É bem pertinho. Não é tão pertinho, é 80 quilômetros daqui da minha casa até lá nesse supermercado. E é um supermercado grande, fica bem na BR. Eu não vou falar o nome do supermercado, tá? Porque, né, gente? Vou fazer propaganda do supermercado, não. Mas quem mora aqui na região vai saber onde é. Não conhece aqui a região que eu moro. Vai saber onde é. Então, lá tem plantas lindas, gente. Não tem só orquídeas, não. Para quem gosta de outros tipos de plantas também, lá tem, tá? Folhagens. Eu não mostrei muita coisa porque foi a primeira vez que eu fiz vídeo lá, né? Mas quando eu voltar lá, vou estar fazendo. Vou mostrar outras plantas para vocês. Então, essa é uma das que eu trouxe. Olha que lindeza, gente. Essa é linda, né? Maravilhosa. É uma mini falainopsis, tá, gente? Aí trouxe essa aqui também. Olha que coisa mais linda, gente. Ela é um vinho bem escuro, bem escuro mesmo, com essas bordinhas brancas. Parece que foi pintada a mão. Essa é menorzinha ainda, gente. Olha a delicadeza dessas florzinhas. Olha só. Essa tá com três botãozinhos abertos, mas já se abriram aqui. Ó, três botãozinhos fechados. Esses três aqui da frente abriram, tá vendo? Que gracinha. Olha só o tamanzinho, gente. Essa aqui tem um vegetal menor ainda, tá vendo? Do que aquela. Mas eu acredito que esse vegetal vai crescer. Olha que coisa mais linda, gente. Então, eu quero fazer um painel só com as minis. Gente, eu não sei onde eu vou colocar, tá? Eu ainda não decidi onde que eu vou colocar esse painel, porque as coisas aqui tá sem espaço. Aqui, olha que coisinha mais linda. Linda demais, né? Então, eu trouxe essa e essa aqui. Gente, vocês não acreditam que essa aqui eu já tinha ela aqui. Olha só. Mas eu trouxe mais uma. Eu achei que era diferente. Achei que o tom era diferente, mas não. Ela é igualzinha, tá vendo? É aquela que eu falo sempre que foi minha irmã que me deu. Essa aqui eu trouxe, né? Mas eu tenho uma que é igualzinha, gente. Não tem diferença nenhuma dela. É muito, muito igual. Então, fiquei com duas iguais. Não tem problema, não importa. Como eu já falei, às vezes, quando eu gosto muito da cor, eu compro repetido. E esse, você já sabe que eu amo rosa, né? Então, eu comprei essas três falainops, mini falainops. Essas duas aqui. É bem pequenininha. Essa aqui é menorzinha, florzinha menorzinha ainda. Essa e essa aqui é um pouquinho... É uma diferença de tamanho muito pouca. Mas são todas três minis, tá vendo? Comprei também. Talvez seja os últimos da temporada, né, gente? Esse menino aqui, que eu gosto muito. É muito fácil cultivar essas plantas. É um lendório nobre nobre, só porque esse é híbrido, tá? Então, ele é um nobre híbrido. Olha a cor, gente. Olha esse labelo laranja. É um amarelo gema, tá vendo? Bem lindo. Deixa eu faço assim pra ver se foca. Aí. Coisa mais linda, gente. Então, ele tá assim, uma torceirinha bem boa. Tem bastante brotações aqui, olha. Tá vendo? Brotações novas pro ano que vem. Brotos que não deram flor esse ano. Vão dar flor ano que vem, com certeza. Esse aqui, por exemplo, ele não floresceu ainda. E esse aqui não floresceu. Esses tão lindo. Gente, eu não sei os híbridos, porque eu não tenho muitos híbridos aqui. Eu tenho o nobre comum. Então, ele dá floração no bubo anterior, tá? Então, eu não corto. Mas, eu não sei se esse dá. Mas, de qualquer forma, já tem broto aqui pra vir mais florações, né? E eu amei essa cor. Olha só. É um rosado aqui nas pétalas, com amarelo. E esse amarelinho no centro. E veio aqui a tagzinha dele também, olha. Que bonitinho, olha. O nome. Mostrando aqui o cuidado, né? De conservação dessa planta. É um dendóbrio. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Eu não sei ver esse nome, não, gente. E aí, vem aqui mostrando como que a gente deve cuidar dele, tá vendo? Aquilo que a gente já sabe, né? E veio aqui, olha. Tão bonitinho. Vem aqui, bem assim, no meio. Achei bem caprichoso, né? A forma. E também, esse aqui também tem umas R$19,90. Então, todos os que eu trouxe foram R$19,90. Como eu mostrei pra vocês lá. Tinha as grandonas de R$29,90, mas eu não trouxe. Gente, achei esse densal. E eu trouxe ele. Não dá pra vocês verem a cor dele. É um creme. Não é branco e nem é verde. Ele é um creme, tá vendo? E com esse labelo aqui. Olha só. Gente, ele é muito bonitinho. É um mini, tá vendo? Vocês estão ouvindo barulhos dos vizinhos aí? É um mini. É um mini Denfal. Esse não é denóbrio. É denóbrio Denfal, né? É um mini Denfal. Então, eu trouxe esse que eu achei lindo a cor. Vocês sabem que eu tenho bastante Denfal. E que eu gosto muito de cultivar os Denfal. Porque eles também são de fácil cultivo. Então, Denfal e Dendobri, Nobri. É uma planta que eu recomendo pra quem tá iniciando, tá? Porque ela é uma planta de fácil cultivo. O único problema que esse Denfal aqui dá, às vezes, é ácaro. Mas, se a gente cuidar bem, nem esse problema ele dá, tá? Os meus esse ano deram ácaro, mas, assim, é coisa que a gente controla. Então, eu planto meus Denfal no caco de telha ou na pedra brita, tá? É onde eu cultivo para os vizinhos. Esse aqui eu vou plantar num cachepô de madeira. Eu só planto Nobri na madeira pura. Eu gosto de cultivar ele só na madeira. Então, eu faço um cachepô. E dentro do cachepô eu coloco mais madeira, como vocês já viram replantando. A gente vai replantar esses juntos também, né? Com certeza. E aí, eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou colocar essas plantas aqui. Eu não sei quando vou fazer esse painhão e nem onde ainda. Então, quando eu decidi, quando eu for fazer, com certeza, vou estar mostrando pra vocês. Onde eu vou colocar essas minis aqui. Tá muito linda, né, gente? Eu amei essas minis. Amei as minhas comprinhas, como sempre, né? Uma vez que a gente vai lá, meu marido fala pra me trazer algumas plantas. E ele até me ajuda a escolher. Com um caso dessa aqui, foi ele que escolheu. Olha, linda, né? Essa branquinha. Tinha umas amarelinhas lá. Eu me arrependi de não ter trazido. Mas a gente vem, chega em casa e fica pensando. Ah, eu podia ter trazido daquela, trazido daquela. Mas não dá pra trazer tudo, né, gente? Eu trouxe essa aqui, uma que eu já tinha. Mas eu não me arrependi, não. Porque aí fica duas, tá vendo? O vegetal delas tão maravilhoso. Essa aqui veio um pouquinho queimadinha. Dá pra ver que é de sol, tá vendo? É queimadinha de sol. Mas já, já ela vai descartar. E ela tinha uma terceira haste aqui, olha. Olha só. Tá vendo? Quebrou. Ou cortaram, né? Não sei. Talvez secou, cortaram e ela floriu de novo. Mas tá muito linda. Muito linda. Todas três eu amei. Fiquei apaixonada. Essa aqui, então, é um canto, olha. Olha o tamanzinho da florzinha dela. E lá tinha, como eu mostrei pra vocês no vídeo, aquelas mini pelóricas. Que eu deveria ter pegado, mas eu dei bobeira e não peguei, gente. Quando eu voltei, a mulher tinha pra catar elas três. Eram umas três ou quatro que tinha igual. Era pelórica. E ela catou elas. E eu não peguei. Mas pelórica, eu mostrei no vídeo anterior, quem quiser ver. Ela era bem pequenininha, gente. Nem parecia flor de falenote. Parecia uma margaretinha, que é tão bonitinha. Mas eu não peguei. Mas é assim, né? Quem cultiva planta, fala, sabe que às vezes a gente faz isso. A gente vê uma planta, depois não pega e depois se arrepende. Mas aí eu peguei essas. Estou feliz com essas, né? Que elas vão se desenvolver com certeza. Elas estão bem bonitas. Todas estão bem bonitas de raízes. Olha só, quantas raízes, tá vendo? Então, todas têm raízes bonitas. E eu vou esperar passar a floração. Vou furar esses potes. Pra que elas sequem e ventilem, né? E essas raízes não venham a secar. E eu vou estar fazendo o replante delas. Eu pretendo fazer no vasinho de... Feito de telha. E aí eu vou estar mostrando pra vocês como que eu vou replantar elas. Tá bom? Então, foi o vídeo de hoje pra mostrar pra vocês as novas meninas que eu adquiri. Que eu trouxe lá daquele supermercado. Um preço bem em conta. Então, assim, sempre tô comprando plantas lá agora. Porque tá mais em conta. E as plantas são maravilhosas, gente. Todas que eu trouxe lá, elas estão super saudáveis. Estão super bonitas. Então, às vezes a gente tem que pesquisar, pechinchar pra comprar as plantas num preço bom, né? Já que a gente gosta e quer ter mais e mais. A gente precisa correr atrás de algumas mais em conta. Porque tem umas plantas dessas aí sendo vendidas bem caras, né? Então, a gente precisa correr atrás de onde a gente encontra um preço melhor. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu joinha. Compartilhem, curtam, comentem. Comentem no vídeo onde vocês estão falando. Como eu falei, eu tenho muitos inscritos. Já estou quase 6 mil inscritos. E gosto de saber de onde cada um de vocês mora, tá? Como eu já falei, eu já falei onde eu moro, né? Eu moro aqui no Espírito Santo, é na divisa de Minas. Numa pequena cidade chamada Ibatiba. Então, se tiver algum inscrito aí que mora aqui próximo, deixe aí nos comentários. Quem sabe um dia a gente se encontre e possa se conhecer. Mas eu amo fazer vídeo pra vocês e saber de onde vocês falam. No último vídeo tem gente bem de longe. Achei tão legal. Tem gente de Santa Catarina, gente do Paraná. A gente fica tão feliz de saber que os vídeos da gente tá indo tão longe, né? E a única maneira de a gente saber até onde o vídeo tá indo, é vocês deixando nos comentários onde vocês moram, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.